Por acaso, estou pensando em comprar uma garrafa térmica, só que se você está em dúvida entre Stanley e Termolar. Afinal de contas, as duas marcas são populares quando o assunto é conservação de temperatura. Então, deixa eu explicar para você tudo sobre as duas, para você decidir qual é a melhor para você. Mas antes, deixe aquele like, confere a sua inscrição e compartilhe o vídeo, combinado? Então, feito isso, vamos conferir qual é a melhor garrafa térmica da Stanley ou Termolar, para você levar e ter sempre aquela água ou café da temperatura ideal. Vou dar um pouquinho sobre a comparação térmica, material e construção. Começando pela Tébolar, possui uma camada espessa de inox em todo o corpo da garrafa, garantindo a resistência e durabilidade. Já a Stanley utiliza uma tecnologia diferente, tendo aí duas camadas expressas de inox e um vácuo, entre elas aumentando a eficiência na manutenção da temperatura. Ou seja, a Stanley trabalha no ponto da nossa lista, tendo melhor em comparação ao termo. Já em conservação da temperatura, por exemplo, a Termolar promete conservar a temperatura por até 6 horas, para líquidos e quentes, enquanto a Stanley oferece conservação de 24 horas para líquidos, quentes e frios. E até 5 dias com gelo, tudo isso graças a sua construção inovadora. Dois pontos aí para a garrafa Stanley. Capacidade disponíveis. Vamos ver aí. Termolar, variedade de capacidade, desde 1 litro a 2,5 litros. Permitindo escolher o tamanho de garrafa de acordo com a sua quantidade de água que você deseja consumir. Já em Stanley, possui uma opção mais limitada, com modelos de 1 litro a 700ml, que acaba sendo mais suficiente para a maioria das necessidades de água. Afinal de contas, você não vai sair com uma garrafa de 2,5 litros aí, caminhando na rua, não é verdade? Então aqui, achei que ficou meio que empatado. Qual que é a sua opinião, hein? Vamos lá. Segurança e design. Vamos começar pela Termolar. Vem com uma base emborrachada opcional para evitar deslizes. Além de um design que facilita o manuseio seguro. A de Stanley, por exemplo, não possui essa base de emborrachado. Mas a sua alça flexível proporciona a segurança do manuseio. É importante verificar o encaixe da alça antes aí de servir. Ou seja, nesse caso aqui, meio que fica empatado aí, entre a Termolar e a Stanley. Vamos ver agora aqui, garantia e durabilidade. Começamos aí pela Termolar, que oferece 5 anos de garantia com a possibilidade de reposição de peças, como cabeçote de prato e aquele carinho interno. Por outro lado, a Stanley tem uma garantia vitalícia, que acaba sendo um grande diferencial que garante que a garrafa estará sempre em uso por muitos anos, desde que você cuide bem dela. Ou seja, mais um ponto aí para a Stanley. Vamos ver agora preço e disponibilidade. A Termolar possui modelos aí de 1.2 litro, mais ou menos, e custa aí na faixa de 300 e poucos reais. Já a Stanley possui um modelo de 1 litro e custa mais ou menos aí na mesma faixa de preço. Mas aí, qual que você deve escolher? Termolar ou Stanley? A Termolar acaba sendo para você que quer uma garrafa térmica com mais variedade de capacidade. Ou seja, se você prefere, por exemplo, uma garrafa térmica maior, beleza? Termolar aí é a escolha perfeita para você. Se você, por exemplo, prefere priorizar aí uma longa duração de conservação de temperatura e garantindo aquela garantia vitalícia, a Stanley então é imbatível. Agora, lógico, na minha humilde opinião, para mim, se for para você escolher entre Termolar e Stanley, Stanley acaba sendo a melhor opção de todas. Comenta aqui embaixo para vir nos comentários se você também concorda se a Stanley para você é a melhor ou se você prefere a Termolar. E aí, curtiu o nosso vídeo de hoje? Agora você já sabe qual das duas garrafas térmicas você deve escolher, Termolar ou Stanley, para você sempre levar aquela água geladinha onde você estiver. Aproveita, deixa aquele like maroto, confere a descrição, compartilhe o vídeo, que assim você ajuda a gente e sempre vai ter água geladinha. Combinado? Forte abraço! Forte abraço!